Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitro Blog, blog de resenhas literárias. Eu tenho também o Nitro Dunge, que é um blog de RPG. E começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Lembrando sempre que, né, cada escritor no universo, isso aqui são sugestões, são dicas, técnicas, narrativas que você tem que experimentar, usar, ver o que que é, como é que é o seu estilo, o que que você curte, né, E por que a melhor forma de desenvolver a escrita, essa forma de todos os escritores, é lendo muito, não leia só no gênero que você gosta, leia vários diferentes gêneros, leia romance, leia thriller, leia autobiografias, leia não-ficção, leia ficção, leia muita poesia para poder pegar as manhas das símiles, das metáforas, desenvolver a sensibilidade, leia livros de literatura, fantasia, horror. Quanto mais variado você lê, livros de literatura brasileira, né, estrangeira, não fique só lá num tipo de autor ou num outro autor. Expanda-se os horizontes. Lendo muito, escrevendo muito, escrever todo dia, sempre, e o que é muito, talvez até mais importante, reescrevendo mais ainda. Escreva, reescreva, releia, faça a primeira versão, leia, leia em voz alta, escreve de novo, vai ajeitando até ficar show. Todos os grandes escritores reescrevem o que eles escrevem várias vezes. Não sai logo de cara bonitão, lindão, do jeito que a gente vê, não. A pessoa retrabalha, trabalha e dê e ajeita e olha e vê. Mesmo se ele não faz isso por escrita, ele faz isso na cabeça. Ah, tem um escritor que escreve já de cara. Ah, mas ele editou no cérebro, editou na mente. Ele foi colocando uma coisa ou outra, ajeitando a frase, reorganizando o modo como conta a história para ficar, para dar o efeito que ele quer no leitor, né? Uma experiência de prazer no leitor, de prazer da leitura. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é como esse vídeo é o começo dos vídeos de reescrita, de releitura e de edição. Você escreveu a primeira versão, escreveu o seu rascunho do seu texto, do seu conto. Agora, como é que você melhora esse rascunho? Como é que você faz a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, décima, seja quantas versões serem necessárias, né? Para ficar, show! Então, hoje a gente vai aprender como conhecer, como analisar, como conhecer melhor os personagens da sua história, através da análise de seus valores, de suas ambições e de seus objetivos dentro da trama. Então, é analisando personagens, né? Analisando e melhorando seus personagens. O maior problema dos escritores, em relação à motivação de seus personagens, é a ausência de motivação. Uma forma de selecionar esse problema é analisar os seus personagens, descobrir e listar suas motivações principais. Porque um personagem, como disse o Chekhov, o personagem tem que querer qualquer coisa, nem que seja um copo d'água. Todos os personagens, entrou na peça de teatro, ou entrou na sua história, eles têm que querer alguma coisa. Eles têm que querer alguma coisa. Nem que seja um copo d'água. Isso é só para a gente lembrar da importância e da motivação. Existem três valores centrais na motivação de um personagem protagonista ou importante para a trama da história. Os autores monstros, aqueles autores que a gente lê e fala assim, meu Deus, como é que eu consigo? Não tem jeito. Como é que esse cara é tão bom assim? Eles colocam essas motivações, esses três elementos em todos os personagens. Até personagens que aparecem em quatro frases, em uma cena curtíssima, ele tem os seus valores, a sua ambição e seu objetivo dentro da história, o objetivo na história. Para cada um desses elementos, tente responder as seguintes perguntas. Então, escreveu lá a primeira versão, toscona, só botou a história na loucura mesmo. Agora você está relendo para fazer aquela edição, aquela reescrita, que é o que transforma os rascunhos, o escrivinhado em arte, em arte literária. Então, valores. Quais são as verdades centrais do seu personagem? O que ele acredita? O que ele mais ama no mundo? O que ele mais odeia no mundo? O que é mais importante na vida dele? Quais são os lemas que ele usa para viver? Ambição. Qual que é a coisa mais abstrata? Qual que é a coisa abstrata que ele mais deseja no mundo? Qual é o objeto central dessa ambição? O que ele quer? O que ele deseja? Qual é a palavra que resume o seu maior desejo para a sua vida? O que ele busca acima de tudo? Justiça? Vingança? Paz? Amor? E o objetivo na história? O objetivo na história é qual que é a coisa concreta dentro da história. Ah, o tesouro, a morte do fulano, a vingança, casar com o Jaime Lannister. O que é que ele quer de concreto dentro da história? O que o personagem acredita que tem que fazer? Ou o que tem que ter? Ou o que ele tem que se tornar? Eu tenho que me tornar um mega guerreiro monstruoso que mata todo mundo? Para alcançar suas ambições. Qual que é a ambição do personagem dentro da história? Assim que você responder essas perguntas, use as respostas para aprofundar o personagem. Para, nas reescritas e edições seguidas, para você acentuar, ajeitar lá nos diálogos, ajeitar na caracterização do personagem, para acentuar esses elementos e aprofundar e delinear mais o conflito central da sua história. História tem que ter conflito. O conflito está fraco, está assim, um burcochô, aumenta o conflito, aumenta as oposições de valores entre os personagens. Sabendo claramente sobre os valores, sobre as ambições, sobre os objetivos na história do protagonista, você pode acentuar mais os antagonistas. Dando a eles valores, ambições e objetivos opostos. Essa análise é muito útil depois da primeira versão da história, o primeiro rascunho, porque ajuda a tornar mais psicologicamente realista, mais plausível, fazer sentido os arcos dos seus personagens. O que é arco de personagem? A gente já viu aqui várias vezes nos vídeos. O arco são as mudanças emocionais e psicológicas do seu personagem ao longo da história. É porque ele vai de ponto A ao ponto B. Ele chega no final da história modificado, alguma coisa nele modificou. Essa é uma dica até muito simples e muito interessante. Se você quer colocar mais dinamismo na sua história, às vezes você vai fazer uma história com o mesmo personagem de sempre, presta atenção nos seriados, por exemplo, nos seriados da Netflix. É sempre assim. Se é o mesmo personagem, uma série com o mesmo personagem, começa o episódio, eles colocam uma ambição, uma necessidade, um objetivo na história. Algo que ele tem que pegar, que ele tem que alcançar e colocam ele num estado emocional X. Por exemplo, ele pode estar feliz no começo da história, pode ver que no final do episódio ele vai estar triste, chateado com alguma coisa que aconteceu. Isso você cria um arco, você sai de um ponto A a um ponto B. Então, exercício, exercício sobre essas coisas. Analise um personagem de um filme. Está assistindo um filme, leu um livro, uma série, pense no personagem, pense lá no Harry Potter, pense num personagem que você já tem bem claro na mente e identifique quais são os seus valores, quais são as ambições e quais são os objetivos dele dentro da história ou dentro daquele livro. Aí você vai pegando a manha de identificar isso e vai ser mais fácil de ver nos seus próprios personagens. Coloque os valores em conflito. Se você pretende criar um personagem mais profundo, e todo escritor quer criar um personagem profundo, complexo, que passe, que ele exista, que é uma pessoa de verdade para o leitor, e deixar ele mais imprevisível, coloque os seus valores em conflito. Valores em conflito dentro da alma de um personagem, eles aumentam a força dramática de uma história, porque ele cria história, porque cria confusão. Então, exemplo, Dom Corleone, do Poderoso Chefão. Aí eu recomendo, quem não conhece, é um dos melhores filmes da história do cinema, assiste lá o Poderoso Chefão, o primeiro, o Poderoso Chefão 1, 2, 3 é mais ou menos, mas o 1 e o 2 é obras-primas. Então, assiste lá. Então, tem o personagem Dom Corleone, que é o chefão. Dom Corleone! E quais são os valores dele? Os valores dele são, um, nada é mais importante do que a honra pessoal, e o respeito dos outros mafiosos. Esse é um dos valores que ele tem. Nada é mais importante que o respeito. Tem que ter respeito, as pessoas têm que ter respeito de você, a sua honra, o código de honra é importantíssimo. Honra pessoal. Você falou, você faz. E o segundo valor é nada é mais importante que a família. Porque isso faz parte, assim, a família tudo. Dentro do filme, dentro da vida dos mafiosos, o Dom Corleone, a família dele é em primeiro lugar. Mas também o respeito é em primeiro lugar. E a honra pessoal, a honra de chefão, é em primeiro lugar. Os dois valores vão entrar em conflito na história. Nos filmes do Poderoso Chefão, todas as vezes que os valores entram em conflito, o drama aumenta. Então, por exemplo, no primeiro filme, o Dom Corleone é desrespeitado pelo seu filho mais velho, o Sony. Eu não vou falar porquê, depois vocês assistem o filme, mas o Dom Corleone, o Sony apronta algo terrível para a máfia, e o Dom Corleone acaba perdoando, porque é filho dele, tudo, sangue do sangue dele. Mas com isso ele perde o respeito, que é outro valor que ele tem, mas perde o respeito dos seus concorrentes, e ele acaba sofrendo por isso. Porque ele demonstra fraqueza, porque ele escolheu um valor sobre o outro. Então, a sugestão, à medida que você for relendo e reescrevendo a sua história, se pergunte se os valores do seu personagem principal estão em conflito. O personagem pode ter mais de um valor. A família é mais importante, a minha vingança é mais importante, os meus amigos são mais importantes. Olha só, ué, e aí? Se a família é mais importante, mas os amigos são mais importantes, mas a vingança é mais importante, com todos esses valores fortes dentro dele, dentro da história vai ter muitas horas que vai entrar em conflito. Ah, o alvo da vingança é um amigo. Opa, mas se a amizade é a mais importante e a vingança é a mais importante, como é que ele vai resolver? Os valores fazem sentido em relação ao histórico do personagem? Isso é outra coisa que você tem que se perguntar. Seus personagens precisam de razões para os seus valores, ok? Um valor é uma verdade tão sagrada, tão verdadeira, que para o personagem ele é auto-evidente. O personagem pode não entender por que eu valorizo a família, acima de tudo. Às vezes o personagem não tem consciência, mas você como escritor, como deus onisciente da sua história, você deve ter plena consciência da origem dos valores do seu personagem. Então, por exemplo, por que Dom Corleone valoriza tanto o respeito? Certamente, no caso dele, por ter crescido na Sicília, dentro de uma cultura de honra pessoal, onde a honra e o respeito valem mais do que dinheiro. E por que ele valoriza tanto a família? Isso também é parte da cultura siciliana. A lealdade ao sangue da família é tudo. Faz parte da visão de mundo daquela cultura, de quando ele cresceu lá. Eu gosto de fazer isso. Às vezes eu escrevo a história e depois eu crio uma biografia para o personagem, de acordo com as necessidades da história, eu vou fazendo isso. Às vezes eu crio o personagem desde criança até chegar ao ponto onde começa a história para ter uma sensação, para sentir bem o personagem. Às vezes eu faço isso depois. Eu crio o personagem primeiro e depois crio o histórico dele. Então, algumas perguntas para dar sentido aos valores dos personagens. Então, você está relendo lá o seu primeira versão. De onde vêm os valores dos meus personagens? Como eles chegaram a esses valores? Por que eles acreditam nessas coisas? Que eventos em suas vidas sedimentaram esses valores? Se os valores não fazem sentido, você pode encontrar uma maneira de justificar esses valores. Vocês têm valores muito estranhos, um degenerado, um psicopata, né? Ah, todas as mulheres têm que morrer, todos os homens têm que morrer. Por quê? Por que ele tem esse valor? Por que ele acredita nisso? Ambição e objetivo na história. Cada personagem tem uma ambição, que é uma coisa abstrata, que ele quer mais do que qualquer outra coisa na vida. Alguns personagens sabem disso no começo da história. Outros, eles descobrem gradualmente. O importante é que a ambição precisa surgir, precisa emergir a partir da ambição, a partir dos valores dos personagens. Então, por exemplo, no Poderoso Chefão, a gente tem o Michael Corleone e ele tem a ambição de ser como o pai dele. O Michael Corleone é o filho do Dom Corleone. É o Alpatino. Essa ambição vem dos seus valores, que são iguais aos de seu pai. A importância... Eles têm o mesmo valor. A importância da honra, do respeito e o valor à família acima de tudo. Mas o Michael também tinha um terceiro valor, que é ele queria uma vida limpa. Ele queria uma vida sem as mãos sujas de sangue. Começa o filme, ele tem esse valor. Ele não quer se envolver com a máfia. Mas, quando o Dom Corleone sofre o atentado, o Michael, que antes ele se distanciava da família, ele é que se dispõe a matar o cara que ordenou o atentado contra o pai dele. E ele dá o primeiro passo. Aí os valores dentro dele começam a entrar em conflito. Aí se você estiver escrevendo a história, pode ter uma cena de reação. O que é a cena de reação? Eu já coloquei nos outros vídeos. É quando o seu personagem faz uma coisa, depois ele reflete sobre o que ele fez. Nesses momentos, que é para dar mais profundidade psicológica e para você trabalhar os temas, pode ter um monólogo interior com ele, com os conflitos. Ah, meu Deus, uma família é importante, mas eu não quero participar da máfia, eu não quero sujar a mão de sangue, mas a honra é importante, eles não podem fazer isso com o meu pai. E aí você cria o drama, você cria a coisa dramática, você aprofunda a história, dá mais profundidade para a sua história. Pergunta e para o personagem. O personagem fica mais vivo, fica como se fosse um ser humano real, que tem mil dívidas, hoje em dia todo mundo tem dívida. mil dificuldades, mil inseguranças e tudo. Então, pergunta sobre a ambição. Qual é o valor? Qual valor está ligado à ambição do seu personagem? Devo mudar a ambição do seu personagem para estar de acordo com os valores? A ambição do Michael Corleone no filme Poderoso Chefão 1, espero que vocês assistam, o filme é maravilhoso, é isso, ele quer ser como o Dom Corleone. Ele deseja ter o poder para poder proteger a família, então tem tudo a ver com o valor dele, que é a família em primeiro lugar, por exemplo. O objetivo na história. Todo protagonista precisa de um objetivo na história, um desejo concreto de conseguir algo, de alcançar algo, de se tornar algo. Esse problema de objetivo na história é um dos problemas que há muitos filmes, blockbuster de Hollywood, e o personagem não tem um objetivo claro para o público. E aí o filme fracassa, porque a história, a máquina da história, não está funcionando bem. Filmes da Pixar, claro! Todos os objetivos na história são claros. Recomendo assistir 15 vezes todos os filmes da Pixar. Toy Story, Minha Mente, assista. Você gosta, curte escrever, curte escrever histórias, assista, analise, veja, porque aquilo ali é uma perfeição de contação de história fantástica. O objetivo na história dos personagens é sempre claro. Se o protagonista não tem um objetivo concreto na história, procurando o Nemo, olha só, o título já bota o objetivo na história. Se o protagonista não tem um objetivo concreto na história, você não tem história, você tem apenas uma série de incidentes. Não tem problema nenhum, tem romances pós-modernos, experimentais, literários, onde o foco do romance não é contar história, é passar uma emoção, passar um estado emocional, desgringolar tudo, quebrar a própria narrativa e tal. Existe isso e é doido, e eu adoro, e eu leio, eu babo nesse tipo de livro, mas se o seu objetivo é contar uma historinha, o seu protagonista tem que ter um objetivo concreto na história. Quando o protagonista tem um objetivo na história, você tem o gancho para o interesse do leitor. Aquela velha pergunta, o protagonista vai alcançar o seu objetivo dentro da história ou não? Mas o seu leitor tem que saber que objetivo é esse. Aqueles personagens que eu gosto, eu falo assim, personagens não sei, ah, não sei, ah, não sei se eu quero, se eu não quero, não sei o quê. Tudo bem, pode ter um momento disso, mas se você prolongar isso o livro inteiro, nossa, eu pessoalmente, eu acho um saco. O objetivo da história, ele deve estar ligado à ambição do seu personagem. Então, pergunta sobre o objetivo na história, para você clarificar isso. Cada um dos seus personagens possui um objetivo dentro da história? Quais são esses objetivos? Observação. Uma observação aqui, né? O personagem coadjuvante, sem um objetivo dentro da história, ele se superficializa, ele vira um pedaço de papel, assim, né? Só aquele cara que você coloca assim, pá, para compor cenário. Porque ele só exige para avançar a história dos personagens principais. Então, e o ideal, principalmente se você está compondo uma cena, né? O ideal é que cada personagem, como menor que seja, pode ser lá o Goblin que está servindo o vinho. Cada personagem tem que ter vida própria, tem que ter um objetivo, ele tem que querer alguma coisa. Cada objetivo na história, os objetivos dos personagens, ele emergem das suas ambições, né? O objetivo na história de um personagem, né? Que em inglês a gente chama de story goal, objetivo dentro da história. Ele, idealmente, tem que ser simples, claro para o leitor, importante para o protagonista, contextualizado dentro da história, porém difícil de ser alcançado. Tem que ter um obstáculo para ele alcançar. Se não, você não tem história. Se for muito fácil, muitas vezes eu pego para a leitura crítica, e uma das coisas que eu observo é isso. Às vezes o escritor fez uma trajetória muito suave para o protagonista. E aí, quando ele atinge o objetivo, não dá aquela emoção, não dá aquele impacto dramático. Então, ó, história, né? Acho que foi o Ernest Hemingway, mas um desses grandes escritores falou que a história é o seguinte. Se você pega um personagem, bota ele em cima da árvore, vai tacando pedra nele em cima da árvore, até que ele consegue escapar das pedras e aí termina a história. Então, você tem que fazer sofrer os personagens. Sofrer emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, ter vitórias parciais, mas sentar o cacete. O negócio não pode ser fácil, não. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Nitro Dicas, né? Eu convido todos a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, de escritores. Estou colocando muita música agora, porque eu estou apaixonado com o Spotify. Então, eu coloco umas descobertas de música. Eu sou mais roqueiro, né? Mas tem de tudo lá. Metal, música eletrônica e tal. E eu também trabalho, só avisando, eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu leio a versão final, tá? Eu só trabalho com versão final, num rascunho não. Trabalho com versão final, onde eu leio e faço uma avaliação crítica para obras prontas para serem publicadas. Então, dou minhas observações, faço minhas sugestões. Então, quem que estiver interessado, né? Entre em contato comigo para fazer um orçamento e tudo. E quem precisar de traduções literárias, aulas de inglês por Skype, que é o meu trabalho, né? Aulas focadas em conversação, basta entrar em contato. Aqui, tem os contatos aqui. No final, eu sempre ponho um marchanzinho aqui no vídeo, né? Então, um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o meu livro de 600 e cacetas páginas, que estou ralando nos últimos três anos, mas que, se tudo der certo, vai sair ou esse ano ou começo do ano que vem, que é o primeiro volume de uma trilogia de fantasia medieval para a editora Redbox, que é a editora que faz o RPG Old Dragon. O Marca da Caveira vai entrar dentro do cenário Legião, que é o cenário de fantasia para o jogo de RPG. Vai ser o cenário de fantasia oficial da editora Redbox para o jogo de RPG Old Dragon, ok? E vamos continuar escrevendo, escrevendo muito, lendo muito e reescrevendo mais ainda, porque escrever é doido demais. Até a próxima. Vai, vai. Tchau. 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 Tchau.